Sabia que 21 milhões de mulheres brasileiras são consideradas pacientes de alto risco cardíaco? Por que será que isso acontece? Por que esse número é tão alto? Então, para responder essa e várias outras perguntas relacionadas à saúde do coração, eu estou recebendo hoje o cardiologista e presidente da Associação Médica do Rio Grande do Norte, o doutor Álvaro Barros. Bom dia, doutor Álvaro. Bom dia. Doutor Álvaro, para as nossas telespectadoras, por que tão grande esse número de mulheres que tem um alto risco cardíaco? As mulheres hoje estão submetidas a um esforço muito maior do que eles empenhavam antes, principalmente com a entrada delas no mercado de trabalho, onde ela teve uma carga suplementar. Ela continua sendo mãe, ela continua sendo adorando em casa e ela ainda tem o estresse do mercado, das profissões que são cada vez mais competitivas. Então, essa foi uma mudança de hábito, foi uma mudança de vida das mulheres e que acarreta a hipertensão arterial, algumas, nós temos uma grande população de diabéticas e que tudo isso levou a mulher à obesidade, ao estresse e o anticoncepcional e que também contribui como fator de risco e que é uma coisa que se tornou necessária para a vida das mulheres, principalmente das mulheres competitivas. E quando elas fumam, esse fator de risco aumenta ainda mais. E se tem na família a hereditariedade, então aí nós temos um grande ingrediente para que as mulheres tenham aumentado enormemente o seu risco cardiovascular, que o desfecho disso é o infarto agudo no miocárdio. E assim, as mulheres são mais sensíveis que os homens? Não mais sensíveis. A doença coronariana, ela é mais grave nas mulheres quando as têm do que nos homens. Então, para diminuir esse risco, é mudar esses hábitos todos aí? Eu diria que administrá-los, né? Então, controlar os fatores de risco. E os outros, a gente tem que conviver com eles. Doutor Alvaro, aconteceu esse mês aqui, né? O Congresso Brasileiro de Arritmias. As arritmias, elas também atingem as mulheres? Fala um pouquinho sobre isso. Sim. As arritmias, assim, para pontuar um pouco para a população, a arritmia é um termo genérico, onde nós falamos de arritmia tanto quanto quando o coração bate muito devagar, ou quando o coração bate muito depressa, ou quando o coração bate descompassadamente. As arritmias acontecem tanto nos homens quanto nas mulheres. Existem as arritmias que nós nascemos com elas por defeitos e curtos circuitos dentro do coração, das quais, algumas delas são mais particulares das mulheres, onde, como nós conversávamos também, tem mulheres que têm palpitações, que o coração, de vez em quando, dispara como se fosse sair pelo pescoço, pela boca. Ela sente o coração bater aqui. Isso é o sintoma de uma arritmia frequente, mais em mulheres do que em homens, que geralmente não é muito valorizada, chama dupla via nodal, é o nome científico, que tem cura e que geralmente não são investigadas. E a população precisa saber, feminina, que isso existe, que isso tem cura, que tem um exame que se chama estudo eletrofisiológico, que foi discutido nesse congresso, e que nós podemos diagnosticar e propor um tratamento específico e cura. Então, tem arritmias que nós podemos curar, arritmias que têm tratamento elétrico com arca-passo, porque o coração bate devagar, arritmias que o coração dispara e que podem expor a morte súbita. Doutor Alvor, quais são os sinais, assim, de que eu tenho uma arritmia cardíaca, eu preciso procurar um médico para investigar melhor o caso? Vai desde a palpitação, como você disse, o coração te acelera, vai desde a palpitação, esta palpitação pode ser seguida de mal-estar, suor frio, e às vezes, desmaio. Então, desmaio seguido de palpitação. Outras arritmias, a primeira expressão dela pode ser o desmaio. Então, toda, o que nós chamamos de síncope, todo desmaio tem que ser investigado. E as palpitações, onde ela sente o coração, às vezes, uma sensação de vácuo, e que sente o coração trabalhar descompassado. Agora, o senhor explicou aí todas as partes, né? Todos os tipos de arritmia. Uma arritmia não tratada, ela pode evoluir? Quais são as consequências disso? Tem arritmias que nós não tratamos especificamente. Eu vou orientar exercício físico, outra série de, digamos, de cuidados não farmacológicos. Há arritmias que nós podemos curar e há arritmias que nós tratamos de um lado, curar, isso é com ablação, e há arritmias que nós tratamos de um lado com marca-passo, do outro lado com o desfibrilador. Então, esse é o leque. O que acontece se a gente não tratar? Depende da arritmia. Temos arritmias benignas e arritmias malignas. Quando eu falo de maligno, eu falo de morte súbita. Então, nós precisamos estratificar, conhecer essa arritmia, para que nós possamos tratá-las adequadamente. Doutor Alvaro, numa consulta com um cardiologista, a gente faz o eletro, muitas vezes vocês passam, né, o teste na esteira, nesses exames básicos, assim, da consulta, de uma primeira consulta, é possível já diagnosticar alguma arritmia ou outro problema? Sim e não. Que bela resposta. Sim e não. Tem arritmias, a grande parte das arritmias, elas acontecem em corações normais. Então, tudo é normal. O eletro é normal, o teste de esforço é normal, coloca-se o router, que é aquele aparelhinho que grava durante 24 horas, e não aconteceu nenhuma arritmia. Não se viu nada, e elas existem. Elas precisam de outro tipo de investigação, para que a gente possa evidenciá-la. Tem arritmias que vão aparecer no teste de esforço, que são desencadeadas pelo esforço. E aí, elas vão ser tratadas de acordo com a patologia que está associada. Outras, nós podemos quantificar e qualificar pelo router, que é uma gramação de 24 horas. Então, são os exames mais frequentes. O eco, por exemplo, vai nos dar uma ideia de gravidade. Se essa arritmia está associada a um coração muito doente, ela tem uma avaliação. Se é de um coração normal, outra. E nesse meio, nós temos também arritmias que nós podemos ver através do eletrocardiograma ou através de exames como ressonância magnética, etc., que são arritmias congênitas, familiares. Mas assim, a primeira consulta ao cardiologista, que a pessoa deve ir para fazer exatamente essa primeira análise, né? Para saber como é que está a saúde do coração. Para evitar uma morte súbita e outras doenças. De uma forma geral, a primeira consulta tem que ser feita antes de completar 20 anos. Para que a gente, no máximo, isso, para que a gente possa ir hoje mais cedo. Porque os adolescentes estão obesos, os adolescentes estão com problema, os adolescentes estão ingressando nas academias. Academia tem uma coisa muito positiva, porque manda, não faz exercício, eles exigem que vá fazer uma consulta cardiológica, né? Então, eu diria que na adolescência, eu acho que a gente precisa ter uma primeira visita e se não tem nada, não precisa estar vendo todo ano. Nós podemos passar uma consulta depois para a frente. E se adequa, e a gente pode prevenir muita coisa com essa precocidade na ida eventual ao cardiologista. Doutor Álvaro, muito obrigada. Infelizmente, nosso tempo é curto. E que já é um bom tempo. Mas eu tenho certeza que esclareceu aí as dúvidas e levou informações importantes para a saúde dos nossos telespectadores. Obrigado. A disposição sempre. E a gente vai para o intervalo comercial e já já tem mais Viver Bem para você. Obrigada.